Música Éramos três companheiros para a mesma mulher conquistar Um que era bom violeiro, eu que sabia cantar Mas ainda tinha o terceiro que tinha dinheiro pra ela gastar Casou-se com ela, levou o nosso amor e nós que ficamos chorando de dor Mas o dinheiro nunca fez feliz a ninguém, hoje ela vive soluçando também Quando ela passa por nós, então em dueto abrimos a voz Companheiro, companheiro, o dinheiro nunca fez feliz a ninguém Se console, companheiro, que ela vive sofrendo também Música Éramos três companheiros para a mesma mulher conquistar Um que era bom violeiro, eu que sabia cantar Mas ainda tinha o terceiro que tinha dinheiro pra ela gastar Casou-se com ela, levou o nosso amor e nós que ficamos chorando de dor Mas o dinheiro nunca fez feliz a ninguém, hoje ela vive soluçando também Quando ela passa por nós, então em dueto abrimos a voz Companheiro, companheiro, o dinheiro nunca fez feliz a ninguém Se console, companheiro, que ela vive sofrendo também